Glória a Deus, bendito seja o nome do nosso Salvador, glória a Jesus. A vitória é nossa, não estou acreditando no que eu estou vendo. A vitória é nossa, agora sim, os crentes acordaram. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, estamos nesta noite reunidos para mais um culto de louvor e adoração ao nome santo do nosso Senhor. Eu quero convidar a amada igreja para estar em pé, por favor. Quero também cumprimentar os irmãos que estão em casa, no nosso canal no YouTube e também na Rádio Melodia FM, pois os nossos cultos são transmitidos pelo YouTube e também pela Rádio Melodia no domingo. E nós estamos aqui para prestarmos mais um culto ao Senhor. Então nós louvamos a Deus por tudo, por mais um dia de vida que Ele tem nos dado, por estarmos reunidos na presença do nosso amado Salvador. Então vamos orar e pedirmos ao Senhor um culto abençoado, um culto em que Ele venha receber o nosso louvor e a nossa adoração. Nosso Deus, nosso Pai Eterno, nesta noite maravilhosa, meu Senhor, nós queremos render a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor, ó Deus, o Senhor é a razão do nosso viver. Nós dependemos do Senhor a todo instante, porque, Senhor, sozinhos nós não temos como prosseguir, mas com a Tua presença ao nosso lado, ó Deus, a certeza de vitória é garantida. E agora, Senhor, abençoa os Teus filhos que já estão aqui no templo, aqueles que estão a caminho, meu Deus. Também os nossos irmãos e irmãs que estão em casa, Senhor, a nos acompanhar pelo YouTube e também pela Rádio Melodia. Ó Deus, abençoa a vida de cada um, sustenta em Tuas mãos e nos ajuda a prosseguir, Senhor. Ó Deus, nós invocamos a presença da Santíssima Trindade nesse culto, essa noite. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, para nos ajudar. Ó meu Senhor da glória, porque nós dependemos do Senhor. Sem o Senhor, nada nós podemos fazer. Ó Deus, confiados na Tua presença maravilhosa, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Podês assentar, meus amados. Nós vamos louvar ao Senhor com o Ministério de Louvor a Devique. E toda a igreja pode acompanhar. É um louvor congregacional. Todos vocês, acompanhem, por favor. Não fiquem parados. Mas mobilizem para adorar ao Senhor esta noite. Glória a Jesus. Então vamos louvar o nome santo do nosso Salvador. Aleluia. Nós saudamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Nós vamos adorar ao Senhor com o hino 124 da nossa harpa. Adorar a Ele, porque Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Ele é o Rei do Universo. Aleluia. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o Seu louvor. Todo cerdo, grande maço verso, louca é o dominador. Todos juntos o louvemos, grande salvador e redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Adorai o Anjo, anjos poderosos, vós que sua glória contemplai. Todos os inimigos, já vitoriosos, graças a indênis mais. Todos juntos o louvemos, grande salvador e redentor. Todos o louvemos, médio e dominador. Sol e lua, coros estrelares, sua majestade anunciar. Roches grandes, centos de milhares, o Seu poder mostrar. Todos juntos o louvemos, grande salvador e redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Ventos, chuvas, raios trovoadas, revelai o corte criador. Vós dizem, ó serras elevadas, quão grande é o meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande salvador e redentor. Todos o louvemos, grande salvador e redentor. Todos o louvemos, grande salvador e redentor. Álbios, centos, grama verdejante, esta sincone aumentai. Álbios, verdes, todo ser gigante, gratos a Deus voarão. Você é grato, então louvemos, Senhor. Todos o louvemos, grande salvador e redentor. Todos o louvemos, grande salvador e redentor. Todos o louvemos, grande salvador e redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Todos o louvemos, rege o dominador. Homem, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso redentor. Reis, sábios, grande salvador e redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Glória a Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, por favor, vamos estar em posição de reverência à palavra do nosso Senhor. Senhor, como temos o costume de, na leitura oficial da Bíblia, nós nos levantarmos em reverência à palavra de Deus. Salmos 113. Louvor a Deus pela sua bondade. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos então a leitura deste capítulo do livro dos Salmos. Aleluia. Servos de Deus, o Senhor, louvem o seu nome. Que o nome do Senhor seja louvado, agora e para sempre. Desde o nascer até o pôr do sol. Que o nome do Senhor seja louvado. O Senhor governa todas as nações e sua glória está acima dos céus. Não há ninguém como o Senhor nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas. Mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que eles sejam companheiros de governantes, dos governantes do seu povo. Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz dando-lhe filhos. Amém. Que salmo glorioso. Uma mensagem poderosa aos nossos corações. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra. E depois do louvor eu queria ouvir o irmão José com uma palavra, meu irmão. Depois do louvor o Senhor nos trazer aqui uma palavra do Senhor para nós. Tiaguinho já está ali no ponto também. Daqui a pouco ele vai louvar ao Senhor. E assim nós prosseguimos louvando a Deus. Deus amado e eterno, toda honra e toda glória pertence a ti, meu Senhor. Nos céus e na terra. E nós vimos, Senhor, neste salmo de louvor e adoração ao teu nome. Que o trono do Senhor está nas alturas. Mas o Senhor se inclina até a terra para ouvir os filhos que clamam, os pobres, os necessitados. Ó Deus, venha nos ajudar nesta noite. Nos dá força e vigor. Para que possamos prosseguir a nossa jornada. A nossa caminhada. Até aquele dia glorioso. Em que o Senhor estará voltando. Para arrebatar a amada igreja. Esta é a nossa esperança, Senhor. Nós cremos piamente. Que o Senhor vai voltar. Para nos levar para a sua glória. É nesta esperança que nós estamos firmados, meu Deus. E não nos deixe, Senhor, vacilar. Não deixe, Senhor, o inimigo roubar a nossa fé. Ó Deus, a coroa que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Deus, para os fiéis. Ó Senhor querido. Nós te louvamos por tudo, meu Pai. No nome santo do nosso amado Salvador. Amém. E nós temos também uma criança para apresentar. Nesta noite. Glória a Jesus. Ministério de louvor a Devique. Louvando ao Senhor. Aleluia. Que leitura maravilhosa, né? Uma oração maravilhosa. E Deus já está falando conosco. E nós podemos perceber que em tudo, né? O Senhor tem um propósito em nossas vidas. E entender que o tempo dEle é melhor do que o nosso. Muitas das vezes erramos em ficar ansiosos, preocupados. Mas eu convido a você a fazer esta oração nesta noite. Se o Senhor disser ou não para a sua vida, que você venha a entender. Se Ele disser sim, para você também será perfeito. Mas tudo dentro do tempo dEle. Porque o tempo dEle é melhor. Então que possamos aprender a descansar e acreditar no propósito dEle. Amém? Música Música Eu aprendi que não existe dor sem propósito Que tudo tem um tempo debaixo do céu Deus que fez a promessa, Ele quem vai cumprir Toda minha ansiedade eu depositei em Ti Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Mesmo em silêncio jamais me deixou só Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Mesmo em silêncio jamais me deixou só Mesmo nos tempos difíceis Nós podemos achar que Deus está em silêncio E que Deus não está olhando para nós Mas é nesse tempo que Ele tem cuidado de nós Eu aprendi que não existe dor sem propósito Que tudo tem um tempo debaixo do céu Deus fez a promessa, Deus fez a promessa Ele quem vai cumprir Toda minha ansiedade eu depositei em Ti Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder Se Deus não responder, eu vou entender Se Deus não responder, eu vou entender Mesmo em silêncio jamais me deixou só Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Mesmo em silêncio jamais me deixou só Já deu pra você aprender? Vamos louvar ao Senhor? Diga isso a Ele, faça essa oração Lembre de um propósito que você fez com o Senhor Lembre de um sonho, qual é o seu maior sonho? Coloque diante dEle Tenha esperança, tenha fé e descanse Vamos todos juntos? Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Mesmo em silêncio jamais me deixou só Se Deus disser não, eu vou entender Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Mesmo em silêncio jamais me deixou só Você crê nisso? Você crê nisso? Um adorador que pode calar a tua voz Se você escolheu adorar a Ele Diante das situações As situações que tem te afligido As situações que tem tirado a tua paz Mas nada pode calar a tua voz Porque você é um adorador de verdade Declare ao Senhor Adorador É tudo que eu sou É tudo que eu sou Adorador Adorador Assim Deus me formou E quem poderá Calar a voz De um coração Se eu subir aos céus Eu sei que lá estás Eu sei que lá estás Se eu me mudar No mais profundo mar Nunca poderei Me ausentar Do teu olhar Tu és o Deus que me sonda Tu és o Deus que me vê Tu és o Deus que me vê Não tenho todas as respostas Mas se uma coisa eu sei Só toda a minha vida Te adorarei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar um adorador Não existem prisões Que contenham a doce Que te adora Senhor Se eu subir aos céus Eu sei que lá estás Se eu me mudar No mais profundo mar Nunca poderei Nunca poderei Se afrontar Do amor de Cristo Do olhar dele Porque ele te sonda Ele conhece o teu coração Tu és o Deus que me vê Tu és o Deus que me vê Não tenho todas as respostas Mas se uma coisa eu sei Com toda a minha vida Te adorarei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar Adorar é o que sei Adorar é o que sei Se eu vencer Te adorar é o que sei Se eu vencer Te adoro Se eu perder Te adoro Se eu subir Te adoro Se eu descer Te adorar É o meu Prazer Você pode declarar Via força vem do Senhor Nada pode calar Um ador Adorar é o que ser Adorar é o que for Nada pode calar Um ador Não existe Trisões Que contém Uma voz De quem Te adora Senhor Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar Um ador Não existe Trisões Que contenham A voz De quem Te adora A voz De quem Te adora Senhor Aleluia Glória a Jesus Que Deus maravilhoso Quando nós começamos a adorar a Deus A alegria chega Não é verdade irmãos? A gente sente assim Um gozo na alma Em adorar a este Deus vivo e poderoso Que tudo fez e que tudo faz por nós Vamos ouvir o nosso querido irmão José Ele vai nos trazer aqui uma mensagem de Deus E é o plenitude né Elisão? Plenitude fica na agulha aí viu Daqui a pouquinho vocês vão louvar o nome de Jesus Pode subir meu querido irmão Esse microfone aí está limpo Pode usar à vontade Vai meu amado Guarda o Senhor meus irmãos queridos Me perdoe por não estar de paletó Às vezes eu venho Mas quase eu não tenho oportunidade Eu imaginei que hoje eu não tivesse E vinha assim Mas vou falar de Jesus nesta noite Irmãos queridos Nós estamos Vivendo Uma convulsão social Como nunca Vivemos Nesses dias As pessoas estão aterrorizadas Um ínfimo vírus Colocou o mundo de joelhos E as pessoas estão Atônitas E desesperadas Muitas das quais Estão desesperadas E eu nesta noite Quero Ir Na contramão Da história dos acontecimentos Enquanto as pessoas estão Vivendo um turbilhão De problemas Desenlaces Aos montes Choro Sem precedentes Eu quero lhes falar Nesta noite De um assunto Que Todos gostaríamos De desfrutar Que é Paz Eu quero lhes falar De paz O escritor O certo escritor De nossas revistas Ele disse que paz É Paz Significa um estado De tranquilidade E quietude interior Mas como Poder Desfrutar De quietude interior De calma De tranquilidade Numa situação Como nós estamos vivendo Os pais morrem E os filhos Não podem Enterrá-los Os filhos morrem E os pais Não podem chorá-los Perto do esquife E as pessoas Estão assim Estarrecidas Empolvorosas Eu diria assim E agora Eu estou aqui Para dizer para vocês Que eu quero falar De paz Como é possível Encontrar a paz Numa situação Como estas Como esta Que estamos vivendo Como é possível Encontrar a paz Em meio a tantos Problemas Que nos afligem A todos Que nos fazem Chorar Que nos assustam Irmãos queridos Vale salientar Queridos irmãos Que paz A falta de paz Ela pode desencadear Uma série de problemas Comuns A sociedade moderna Ao mundo Odierno Entre as consequências Que a falta de paz Pode trazer Para as pessoas Está a ansiedade E o que é a ansiedade? A ansiedade Meus irmãos queridos É a pessoa Viver ruindo as unhas E a afligir-se E viver em volta Em denso nevoeiro Uma pessoa em volta Ela arroia as unhas Ela vive tensa E em volta Num denso nevoeiro Ela não consegue Vislumbrar Um palmo Adiante do seu nariz Este é um problema Causado Pela falta de paz E nós estamos vivendo Vendo o mundo Em polvorosa As pessoas não sabem O que fazer Muitas das quais Às vezes Não cabam As suas próprias vidas Porque não consegue Encontrar Esta coisa linda Que chama-se paz Porque eles não sabem Procurá-la No lugar certo Então a ansiedade Ela faz isso Com as pessoas Faz a pessoa Afligir-se E viver em volta Em denso nevoeiro Mesmo que a tempestade Ainda não tenha chegado Olha A ansiedade Leva a pensar Coisas Que certamente Não aconteceriam Ou não vão acontecer ainda A ansiedade Meus queridos irmãos É a bomba Estourar Na véspera Sendo que ela Poderia Nem vir A explodir O ansioso Vive assim Tenso Preocupado Com medo Assustado Vai explodir Mas a bomba Pode nem vir A explodir A ansiedade Leva a pessoa A sofrer Antecipadamente E às vezes Desnecessariamente Por favor Eu estou Com o Esse aqui Com o H Faz o E às vezes A pessoa Sofrer Antecipadamente E desnecessariamente Um escritor Americano Mark Tuin Ele disse Sou um homem velho E passei Por muitíssimos Problemas Mas a maior Parte deles Jamais Aconteceu Nós sofremos De véspera Meus irmãos E às vezes O problema Nem chega a acontecer A ansiedade Leva as pessoas A ficarem assim Mas a ansiedade Também pode fazer Uma outra coisa Terrível Desculpa Irmão Pelo tempo Viu Só mais uns minutinhos A ansiedade Também pode levar A pessoa A preocupação Que é um estágio Um pouco mais avançado Do que a ansiedade A preocupação Meus irmãos Queridos O que é a preocupação É a tentativa De você Controlar O que é incontrolável E Deus Não quer Que nós Fiquemos assim Há coisas Que só Deus Pode fazer Então a preocupação Leva a pessoa A querer Controlar O incontrolável E o incontrolável E o incontrolável Só Deus Pode controlá-lo Então a preocupação É isso É a falta De paz No coração Do homem No coração Da mulher No coração Mas não das pessoas E ainda pode levar A falta de paz Pode ainda levar A pessoa A um estágio Um estágio Mais elevado Que é O estresse Que é a forma Mais grave Da ausência De paz O estresse Meus irmãos E meus amigos Que porventura Estão aqui É um desequilíbrio É uma espécie De deformação Do organismo Sob pressão Tanto em termos Físicos Como na química Cerebral Quanto no mental E no emocional E as pessoas Estão assim O estresse É o problema Do mundo moderno As pessoas Ficam de um lado Para outro Procuram uma coisa Procuram outra E não conseguem Satisfazer os mais Íntimos Anseios De sua alma Porque elas não sabem A quem recorrer Aonde buscar a paz Que tanto elas desejam Imaginemos Caros irmãos E meus amigos Um amigo nosso Prestes a explodir De ansiedade De preocupação E de estresse E nos pedisse Um conselho Uma receita Para amenizar Aquela dor Que corrói o seu coração E destrói a sua alma Certamente Meus irmãos E meus amigos Nos lembraríamos Do salmo 23 Pois ele fala Em repousar Como é possível Repousar Numa situação Dessas Sem estar preocupado Sem estar Envolto Numa ansiedade Sem fim E num estresse Descomunal O salmo 23 Nos fala De repousar E de ser levado Por Deus A águas Tranquilas Ó irmãos Queridos Nós somos As pessoas Mais sortudas Desse universo Porque em meio As tempestades Que abatem Sobre o mundo Sobre nossas vidas Nós temos Um amigo Glorioso Um amigo Maravilhoso Que preferiu Dar a sua vida A nos ver Sofrer Eternamente Ele não conseguiu Conter E ele desceu Do céu Se esvaziou Da sua glória E preferiu Dar a sua vida A me ver morrer Sem Deus Sem paz E sem salvação Então irmãos O salmo 23 Nos faz Lembrar Nos leva Pela Nos fala De repousar De ser levado Por Deus Águas tranquilas E de ser guiado Mansamente E de ter a alma Refrigerada E nos fala ainda De repousar Em pastos Verdejantes De ter diante De si Uma mesa Preparada Para si Diante dos seus Inimigos Diante dos problemas Que se arvoram Contra nós São expressões Que nos dão A ideia De descanso E quietude interior Nos lembraríamos ainda Meus irmãos E meus amigos De Mateus 26 25 A 34 Que eu gostaria De ler Me permita Pastor Por favor Eu gostaria de ler Eu sei que o tempo É muito escasso Mas Eu quase não tenho Oportunidade Mateus 25 Mateus 6 25 Diz assim Por isso Por isso Vos digo Não andeis Cuidadosos Quanto A vossa vida Pelo que Havês de comer Ou pelo que Havês de beber Nem quanto Ao vosso corpo Pelo que Havês de vestir Não é a vida Mais importante Que o mantimento Mais valorosa Que o mantimento Espera aí Eu passei aqui Não é a vida Não é a vida Mais do que O mantimento E o corpo Mais do que O vestido Olha meus irmãos O Senhor Nos conclama Aqui Que não Nos devemos Preocupar Com nada Nem pelo que Havês de vestir De beber De comer Com nada Absolutamente nada O 26 Diz Olhai para as aves Dos céus Que nem semeiam Nem cegam Nem a juntam Em celeiros E vosso Pai Celestial As alimenta Não tendes Vós Mais valor Do que elas Por que Temer E preocupar Com as coisas Que estão aí Postas Diante de nós Como afronta Iminente Deus é o nosso Refúgio É o nosso Socorro Brim presente Na angústia Mil Setas Cairão Ao nosso lado E dez mil A nossa direita Mas nós Não seremos Atingidos Porque o Senhor Dará ordens Aos seus anjos A nosso respeito Nós somos Repito As pessoas Mais sortudas Deste universo Porque nós Temos um Deus Todo poderoso Que está No controle De todas As coisas E todas As coisas Obedecem Ao controle De Deus O 27 diz E qual E qual De vós Poderá Com todos Os seus Cuidados Acrescentar Um côvado A sua Estatura E quanto Ao vestido Porque andais Solícitos Olhai para os Lírios Do campo Que não Cresce Como eles Crescem Não trabalham Nem fiam E eu Vos digo Que nem mesmo Salomão Em sua glória Em toda Sua glória Se vestiu Como qualquer Deles Pois Se Deus Assim veste A erva Do campo Que hoje Existe E amanhã É levada Lançada No forno Não vos Vestirá Muito mais A vós Homens De pouca fé E agora Eu quero fazer O encerramento Desse texto Aqui Não andeis Pois Inquietos Dizendo Que comeremos Ou o que Beberemos Ou com o que Nos vestirmos Porque todas Estas coisas Os gentios Procuram De certo Vosso Pai Celestial Bem sabe Que necessitai De todas elas Mas ele nos diz O seguinte Mas buscai Primeiro O reino de Deus E a sua justiça E todas Estas coisas Vos serão Acrescentadas Irmãos Queridos Alguém Certa vez Imaginou O que Deus Diria Aos seus filhos Submersos De preocupação De estresse E de ansiedade Certamente Ele diria Aos seus filhos Não tenha Sobre ti Um só cuidado Não tenha Uma só Preocupação Eu sou Deus Todo poderoso Que Criei Todo o universo E todas as coisas Que nele há E tenho Poder Sobre todas as coisas Então não tenha Então não tenha Um só Cuidado Sobre ti Não tenha Uma só Preocupação Diz assim Não tenha Sobre ti Um só Cuidado Qualquer que seja Pois um Somente um É muito Para ti É meu Somente meu Todo trabalho Sou eu Quem trabalha Sou eu Quem pode Fazer as coisas E o teu trabalho É descansar em mim Descanse no Senhor Porque Ele é a nossa paz Efésios 2 Capítulo 14 Versículo 14 Diz Porque Ele é a nossa paz Estou terminando já pastor E João 14 27 Bem conhecido Deixo-vos a paz Olha meus filhos Meus servos Eu sei Que o mundo Tem assustado vocês Eu sei Que esse Vírus Mortal Tem assustado Milhares e milhões De vidas Mas pense No que eu estou Dizendo nesse momento Deixo-vos a paz A minha paz Vos dou Não Vula dou Como o mundo A dar Não se Turbe o vosso Coração E nem se Atemorize Não Preocupeis O vosso coração E não tenha medo Porque eu sou Teu Deus Eu te tomo Pela tua mão E te faço Caminhar seguro E se for Preciso Que eu entre Nos espinhais Com você Com você Eu entrarei Com você E se fores Lançado na fornalha Eu ali Estarei contigo E se tiveres Que passar No meio dos rios Eles não Te submergirão Porque Deus É o Senhor De tudo E todos O Criador Do céu Da terra Do mar E de tudo Que ele há E o que mantém Tudo sob controle Portanto Meus amigos E meus irmãos Só em Cristo Podemos desfrutar A paz Que tanto queremos E pela qual Tanto lutamos E envidamos Os nossos maiores esforços Que Deus os abençoe Guarde isso no seu coração Jesus é a nossa paz Amém Obrigado pastor Desculpe Amém Aleluia Deus abençoe Irmão José Eu gosto de ouvir o Senhor Agora o plenitude Louva a Deus Nós cumprimentamos A igreja Com a paz do Senhor Amém É um dia de muita alegria Nós agradecemos Por estar apresentando O grupo Plenitude Nesta noite Agradecemos a pessoa Do pastor Davi Em nome de Jesus E aproveito a oportunidade Para convidar vocês Que dia 25 Tenham o culto Gratidão Em nome de Jesus 25 de outubro Eu convido a você Jovem Adulto Criança Venha participar Junto com a gente Em nome de Jesus Vamos louvar Engrandecer o nome Daquele que é digno Retira meus medos Toda timidez Toda prepotência Ensina-me a lutar Como os trezentos Mesmo eu sendo pequeno Pequeno que ora Pequeno que adora Que se humilha Não busca glória Não larga a espada Vigia Confia Em todas as horas Em todas as horas De ninguém Pra sempre Amém Retira meus medos Toda timidez Toda prepotência Que se humilha Ensina-me a lutar Ensina-me a lutar Como os trezentos E dança-me a lutar Em ti Sou mais Que vencedor Mas a glória é tua Totalmente tua Não mais de ninguém Pra sempre Amém A glória é tua Totalmente tua Não mais de ninguém Pra sempre Amém A glória é tua Totalmente tua Não mais de ninguém Pra sempre Amém A glória é tua Totalmente tua Não mais de ninguém Pra sempre Amém Aleluia Aleluia Declare aleluia nessa noite Aleluia Porque a glória é do Senhor A glória é dEle Aleluia 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 A glória é Tua Totalmente Tua Não mais de ninguém Pra sempre, amém A glória é Tua, totalmente Tua Não mais de ninguém Pra sempre, amém Aleluia! Se você está alegre, louve ao Senhor Exalte o nome do nosso Senhor Porque Ele é digno de ser louvado e adorado O irmão José falou sobre a paz E é melhor ter paz do que ter razão Uma frase que eu ouvi e guardei no meu coração É melhor ter paz do que razão Aí tem os cabra que fica brigando com a esposa Viva em paz com ela porque é melhor Tá bom? Porque aí o almoçozinho sai temperado Glória a Jesus! Tiaguinho, chega aqui meu filho Vem a botar fogo aqui Irmãos, nós vamos aproveitar agora Para servirmos ao Senhor com dízimos e ofertas Um momento muito especial do culto Um momento também de adoração Ao nome do nosso Jesus Cadê Tiago? Ô cabra macho! A paz do Senhor e igreja Lindo, lindo, lindo és Glória, 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 eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus 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 Me leva Pra sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Sua face Me leva Na sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Sua face Me leva Na sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Sua face Quero ver Sua face Lindo, 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 lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus 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 Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Me leva pra sala do trono Mostra tua beleza, quero ver tua paz Me leva pra sala do trono Mostra tua beleza, quero ver tua paz Me leva pra sala do trono Mostra tua beleza, quero ver tua paz Só quero, só quero ver você 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 Me leva pra sala do trono Mostra tua beleza, quero ver tua paz Me leva pra sala do trono Mostra tua beleza, quero ver tua paz Me leva pra sala do trono Mostra tua beleza, quero ver tua paz Me leva pra sala do trono Mostra tua beleza, quero ver tua paz Obrigada pela oportunidade Eita glória Tiaguinho é benção E ele louva assim com uma vontade, né? Isso é maravilhoso Dos lábios das crianças Saem o perfeito louvor Diz a Bíblia Sagrada Rodrigão, meu filho, chega aqui Nós vamos apresentar Isabela Então vamos deixar pra mais tarde, depois da mensagem, tá bom? Então eu quero convidar aqui o pastor Janderson Nascimento Gente boa Para nos trazer aqui uma mensagem, né? E já ouvimos uma boa mensagem, mas Vamos ouvir Mais uma mensagem de Deus E você vai guardando, viu? Vai guardando Porque Nesse tempo de pandemia A gente tem que segurar A palavra de Deus bem firme Para não desviar Nem para a direita Nem para a esquerda Mas permanecer no caminho Glória a Jesus Pastor Janderson vai ministrar A palavra do Senhor A parte do Senhor, meus irmãos Para pirraçar o corona Dá uma glória a Deus Em nome de Jesus Por favor Pegue aí a sua Bíblia Se você trouxe Bíblia Vamos fazer igual os crentes fazem Quando vai ler a palavra de Deus Como é que os crentes fazem Quando vai ler a Bíblia A gente fica de pé, né? Então vamos lá Fique de pé E abra a tua Bíblia Por favor No Evangelho de João Obrigado, meu bem Capítulo 14 Versículo 15 A seguir Quero agradecer A Deus Em primeiro lugar Pela oportunidade De estar aqui Pela bondade também Do pastor Davi Em compartilhar conosco Esse altar Para que nessa noite A gente pudesse ministrar Para você Uma palavra de Deus João 14 Versículo 15 A seguir Deus esses dias Tem me incomodado Com essa palavra E nessa noite Eu quero compartilhar Ela com vocês Você achou João 14 15 A seguir E diz amém Agora dá outra glória a Deus Aí Para vocês já ir acostumando De novo De novo Glória a Deus Aleluia Diz assim A palavra de Deus João 14 Se vocês me amam Obedecerão Os meus mandamentos Olha como é simples E eu Pedirei ao pai E ele vos dará Outro conselheiro Em algumas versões O consolador Para estar com vocês Para sempre Versículo 17 O Espírito da Verdade O mundo não pode receber Porque não vê E nem o conhece Mas vocês Oh glória Vocês O conhecem Pois Ele vive em vocês E estará Com vocês Oh glória Olha o versículo 18 Não vos deixarei Órfãos Voltarei para vocês Versículo 19 Dentro de pouco tempo O mundo Não me verá mais Vocês Porém Me verão Oh glória Olha o que o texto Diz mais Naquele dia Naquele dia Compreenderão Que eu estou Com o pai E vocês Em mim E eu Em vocês Dá para dar um glória A Deus Por esse negócio aqui Quem tem Quem tem os meus Mandamentos E lhes Obedece Esse é o que me ama Aquele que me ama Será Será amado Por meu pai E eu E eu Também O amarei E me Revelarei A ele Senhor Acabamos de fazer A leitura Da tua palavra Senhor A tua palavra É o momento Mais importante Desse culto Então Deus Fala aquilo Que o senhor Falou O meu coração O coração Dos teus servos Com a profundeza Do teu espírito Com o teu trabalhar Nessa noite Em o nome De Jesus Amém Podês assentar Em nome do Senhor Dessa noite Tchau